A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi O pouco que vivi, meu erro, fui meu professor E o passado, que não me deixa mentir Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a tua Mas lembra, mas lembra quando era assim Sonhando com aquela runete, com a beca de dedos Eu tô indo buscar, mas lembra quando Só saía de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar Sonho é grande, e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante E a história ainda mais sem espera, por me anodicar Quero ouvir só dos loucos cedo, vai Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Só quem tem um objetivo, diz! Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Sabe por quê? Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi O pouco que vive meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra, mas lembra Sonhando com aquela olhete Com a meca de dedo, sou lá e eu tô indo buscar Mas lembra, só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar Sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante E a história ainda mais sem espera, por me anodicar Quero ouvir só dos loucos cedo Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Só quem tem um objetivo, diz! Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Aí! Se você tem algo que você chama de sonho Mas você não faz nada pra esse sonho se realizar Isso não é sonho Isso é fantasia, isso é ilusão Faça mais pelo que você sonha Que você ameja e com certeza vai acontecer Certo? Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Louco e sonho é grande, louco e sonho é grande Louco e sonho é grande, 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 louco e sonho Obrigado.